Quais foram os simbolismos do martelo de Thor? Olá! Hoje vamos trazer mais um vídeo da série Neve Responde apresentando aqueles temas que suscitam muita curiosidade, muito interesse mas que muitas vezes não são trabalhados e hoje em especial nós vamos falar sobre algo que suscita muita curiosidade que é a questão de simbolismos mas é um simbolismo muito especial é o simbolismo do martelo de Thor, o Mjolnir essa arma poderosa, esse martelo que tem várias formas que a arte, o cinema, as histórias em quadrinhos põe de uma maneira diferente dessa aqui e vamos descobrir quais são esses simbolismos desse martelo o martelo de Thor, ele é um símbolo religioso de um dos mais importantes na Escandinávia e ele possui dois aspectos fundamentais o primeiro deles é o aspecto ritualístico ligado à religião que ele é utilizado para consagrar nascimentos, casamentos, funerais juramentos de aliança, a fertilidade da terra a fertilidade também da vida aliada muitas vezes ao casamento e ele também é ligado até ao ressuscitamento existe toda a questão mitológica envolvendo o ritual do ressuscitamento dos bodes que puxam a carroça do deus Thor que num determinado momento lá é preciso cozinhar esses bodes para se alimentar aí o próprio deus com o seu martelo junta os ossos e ressuscita os animais então esses são os usos do martelo para esses rituais e o outro aspecto muito importante ele é usado como uma arma uma arma tanto de deuses como dos homens para se livrarem das forças que trazem o caos causando a desordem e a total desarmonia que há então ele é usado como arma para afastar todas essas forças que trazem o caos ao mundo a forma do martelo que o deus Thor utiliza é sempre representado como um pequeno e isso vai ter toda uma explicação os hábeis anões quando estavam trabalhando na forja para fazer esse martelo que seria muito poderoso eles foram atacados por algo muito inconveniente um mosquito que ficava picando esse mosquito na verdade era Loki que estava lá atrapalhando os anões para que o martelo não fosse tão bem forjado não saísse muito bem feito como os anões haviam planejado então Loki transformado em mosquito fica picando e atormentando os anões e por conta desse incômodo causado por esse mosquito tão inconveniente o martelo do deus Thor fica com o cabo curto ele fica com o cabo curto porque não dá tempo os anões na sua forja vão cortar ali o metal o mosquito atrapalhando eles acabam fazendo com que o cabo do martelo do martelo saia muito pequeno que cabe num punho com a mão fechada é um cabo muito pequeno mas aí já não havia mais jeito de forjar novamente e o martelo saiu realmente pequeno e com o seu cabo também muito pequeno uma outra característica muito importante do martelo é que toda vez que o deus Thor o arremessa ele volta para a mão do deus como se fosse um bumerangue vai, dá a volta e retorna para o ponto de origem de onde ele foi lançado só que no seu retorno ele volta incandescente ele está muito quente esse metal fica muito quente fica causando muito calor e aí o deus Thor para recuperar novamente o seu martelo depois de lançado ele usa um par de luvas mágicas que permitem que ele agarre o martelo quando ele volta sem causar nenhum dano às suas mãos então os anões ao fazerem o martelo além de deixarem o cabo pequeno fizeram dele uma arma mágica que retorna para o seu dono que no caso é o deus Thor e volta de maneira incandescente e aí os anões também aproveitaram e fizeram essas luvas mágicas que permitem ao deus agarrar o martelo incandescente sem se queimar existem três tipos de fontes iconográficas que representam o martelo do deus Thor a primeira são pedras onde tem inscrições gravadas que vão relatar a pesca da serpente do mundo e lá já aparece o martelo do deus Thor a segunda são pedras com inscrições rúnicas aonde também o martelo do deus Thor vai aparecer e a terceira e última que é popular até hoje é justamente a questão dos pingentes que geralmente foram descobertos em tumbas as pessoas os arqueólogos descobriram essas tumbas de pessoas que carregavam o martelo como pingente e esse pingente foi muitas vezes utilizado como um contraponto ao cristianismo os cristãos usavam cruzes penduradas em seus peitos de várias formas e tipos e os escandinavos resolveram estão usando cruzes então vamos colocar o martelo de Thor também como pingente esse pingente acabou se popularizando e hoje é muito comum encontrar pessoas também utilizando um pingente com o martelo do deus Thor a arte principalmente do século XIX do romantismo que vai retomar vários aspectos mitológicos vários personagens das mais diversas mitologias para serem os temas dos quadros das esculturas muitas vezes vão começar a representar o martelo do deus Thor de uma outra forma ele vai lembrar mais uma marreta com o cabo comprido as pontas arredondadas e pequenas isso vai começar a aparecer na arte sueca que é a primeira vez que vai aparecer essa representação do deus Thor não mais carregando um martelo que cabe um punho e pequeno mas uma marreta pesada forte isso porque a arte do século XIX vai se distanciar desse simbolismo mágico que existia lá na Idade Média não é uma arma só mágica que volta incandescente pequeno porque o deus Thor é um deus muito forte é um deus muito robusto muito forte que era muito semelhante a uma outra figura mitológica que estava sendo muito representada na arte da época que era o Hércules muito forte que carregava uma clávora muito grande muito pesada então os artistas seguindo muito esse modelo acabam colocando o deus Thor também como um deus muito forte muito robusto e como é que um deus tão forte tão robusto tão grande vai carregar uma arma tão pequenininha um martelinho que cabe na mão não é possível se o Hércules tem uma clava tão grande o deus Thor também tão forte quanto tem que ter uma arma condizente com a sua força com a sua robustez então os artistas começam a colocar ele com uma arma uma marreta uma arma mais forte mais pesada mais consistente e nós podemos observar isso que o cinema as histórias em quadrinhos e outras artes fazem questão absoluta de representarem o deus Thor carregando uma marreta ou um martelo muito forte muito robusto até o cinema não colocou um cabo tão grande na marreta colocou um cabo menor mas é algo muito robusto não é pequenininho que cabe no punho de uma mão é algo mais condizente com força com virilidade com esse espírito da guerra de ir com muita força carregando uma arma como no caso uma marreta que é uma ferramenta muito utilizada para quebrar as coisas para quebrar pedras ou seja materiais muito sólidos muito duros então se associa a arte vai associar lá vindo do século XIX que permanece até hoje um deus muito forte um deus muito viril carregando também uma ferramenta que se transforma em uma arma grande forte e poderosa não mais como um martelo mas como uma marreta e há também que a gente pode até pensar nisso na série Game of Thrones nos romances que não vai aparecer isso na série que o rei Robert não usava espadas não usava lança mas ele usava um martelo de guerra que é representado para quem lê os livros como uma marreta muito forte muito semelhante a essa marreta que o deus Thor vem usando desde o século XIX até hoje então muito obrigada dê o seu joinha aí no canal e se inscreva no nosso canal e até a próxima tchau tchau